relacionada com um triângulo que é o triângulo É considerado internacionalmente que a sinistalidade rodoviária está relacionada com um triângulo que é o triângulo da segurança. Deste triângulo fazem parte basicamente três intervenientes. O condutor ou o utente da via, porque os peões também são utentes da via, a via e o veículo. Portanto, o número redondo é que, a nível internacional, é que o condutor é responsável por 90% dos acidentes. Este é o número, mais ou menos, de referência a nível internacional. A contribuição da falha do veículo, e particularmente aqui no caso dos motociclos, é baixa. Portanto, normalmente os números de falhas técnicas dos motociclos que conduzem a acidente andará na casa dos 3%, será o número de referência. Se olharmos para as estatísticas da sinistalidade em Portugal, de 2010 comparativamente a 2014, que são os últimos dados publicados da mortalidade a 30 dias da ANSR, verificamos que, de facto, os motociclos e os ciclomotores, portanto os veículos de duas rodas em geral, os veículos de duas rodas motorizados em geral, representam cerca de 21% das vítimas mortais, 24,5% dos feridos graves e 16,8% dos feridos leves. Portanto, eles representam sensivelmente um quarto da sinistalidade grave e fatal. De dois em dois dias morre um condutor ou um ocupante de duas rodas motorizados, um ferido grave por dia, 17 feridos leves todos os dias. As falhas mecânicas são, nos acidentes mortais ou graves, difíceis de provar, dado o grau de destruição dos veículos. No entanto, já apareceram, já vieram ter às minhas mãos, casos em que indiciam falhas ou desequilíbrios no sistema de travagem. Não há o cuidado com a substituição das pastilhas, com a substituição do óleo dos travões, e portanto, há, de facto, indícios, eu não tenho números concretos, mas há, de facto, indícios de deficiências no sistema de travagem. Depois, há modificações nos veículos detectadas que têm um papel não tão diretamente na produção do acidente, mas no comportamento do condutor. E, portanto, são o caso das matrículas, são o caso dos espelhos, são o caso das modificações de escape. Basicamente, a segurança dos veículos, em geral, tem duas componentes, a segurança ativa e a segurança passiva. Portanto, a segurança ativa são as características e os equipamentos do veículo que me ajudam a evitar o acidente. Reparem, desde os pneus, ao próprio estado de conservação e de manutenção do veículo, são as escovas de limpa-parabrisas, são todos os estados amortecedores, etc. São um conjunto de características que ajudam a evitar o acidente. A segurança passiva, a segurança passiva é quando o acidente ocorreu e, então, é preciso proteger os ocupantes do veículo. E, portanto, as inspeções periódicas têm, de facto, um papel muito importante em verificar que, do ponto de vista das características de segurança ativa, o veículo está a funcionar. Do meu ponto de vista, sou extremamente favorável às inspeções dos veículos, não só dos motociclos com cilindrada acima dos 250 centímetros cúbicos, mas para todos os veículos de duas rodas motorizados, que obviamente inclui os ciclometores, inclui os motociclos com cilindrada abaixo dos 250 centímetros cúbicos, e inclui outros veículos que ainda não estão contemplados nas inspeções, nomeadamente os tratores agrícolas. Obrigado.